Acabemos de brigar na rua ali. Por quê? Acabemos de quebrar o pau, descer o meu cacete na piaçada da outra vila ali embaixo. Por quê? Os começaram a mexer com o bafo de latex. O bafo de latex, vocês não conhecem, meu amigo, pense num caboclo pra limpar uma casa. Deixa bem limpinho. Limpa uma casa e deixa bem limpinho. E cobra barato, né, Carmo? Baratinho, de família, trabalhador, estudioso, tá se formando agora em pedagogia. Verdade. Tá tirando pedagogia agora. Tá dando aula na school, hein, Carmo? Mas por que bafo de latex? Bafo de latex porque é meu amigo viado. E a rota vem um cheiro de latex, a minha do céu. Nossa, que cheiro de latex. Pois é, eu tava namorando. Pelo menos você cuida, né? Uma coisa que eu não admito nesse canal, em qualquer lugar do mundo, é o tar do qualquer tipo de preconceito, racismo e não sei o quê. Só tem um que é dar o botãozinho dele, minha, gostoso. Deixa ele. Não é o teu? Tá fazendo mal ninguém. O bafo de latex quando chegou aqui na vila, veio com todas as pregas. Agora tá parecendo o cabelo das cebolinhas. Aí você me pergunta como é que eu sei, pois o catarro contou. Você não viu? Não, ainda não. Credo, Carmo. Mas eu não perdoe, filho. Viu que as mulheres não dão? Não, e ele às vezes toma uns goles e chama os piapinhos na construção com ele ali. Ele dá paçoquinha, compra um litrão, às vezes faz um vale. Mas é um cara honesto trabalhador. Ah, por que virou viado depois de velho? Quero ver. Tem uns vídeos dele, né? Bem novinho. E nós olhávamos e falávamos o seguinte, essa coca é fanta. E nem por isso, nunca tratamos mal, sempre saiu com nós, ia jogar bola com nós. Mas ele jogava bola? Não, ele ficava na torcida aqui. Ele morou aqui a vida inteira quando eu era pequeno. Os pais dele tiraram ele daqui achando que elas estavam influenciando ele. Aí voltou mais viado, hein? Eu não admito preconceito. Carmo e ele faz uma maquiagem. Menina do céu. Precisei pra ir numa festa. Limpar uma casa. Lava uma roupa. Faz chapinha. Faz. Ele que faz meu cabelo. Faz teu cabelo. E é outra linha, é um cara que você cuida. É um cara que faz dos bonito desperdícios. Fez claramento anal agora. Tá bem rosinha. Como é que você sabe? Um catarro com todo. E é amigo da gente. Você pode contar qualquer segredo que ele nunca vai espalhar pra ninguém. Bafo de latex, tamo junto. Qualquer coisa que for mexer com você, me chame. E o que mais tem, gente, é que gente preconceituosa. Deixa o caboclo. Quer dar o botão? Dê o botão? Ele tá dando o teu botão? Tá pegando a tua bunda e tá dando a tua bunda? Não tá. É igual você. Muita gente fala mal. Na verdade, vocês que não valem bosta nenhuma. Respeito é bom e a gente gosta. Por que mexer com a pia na rua ali? Deu um gorridão. Eu tava bebendo bem de boa ali. Nós tomando pinga, tomando caipinha de morango. Mas o bafo de latex, quando eu preciso, ele também dá umas loqueadas. Saiu no arranhão com o sol das nove esses dias aqui em cima. Por quê? O quê? Por que sol das nove? Só das nove é outro diadinho que mora aqui em cima aqui. É por que sol das nove? Não parece, mas queima. Daí saíram tudo. Nós recebemos por causa de homens. Se nós não recebemos. É, eles estavam brigando, Carmen. Mas eles não são amigos. Ah, eles iam dançar junto, iam fazer um monte de coisa. Mas aí brigaram por causa de homens. Mas é igual, normal. A gente não briga por causa de mulher? Normal. Cada um tem sua vida. Cada um tem a sua... A sua... A sua... A sua... A sua sexualidade. Carmo, será que você não é meio viado também? Não sei. De vez em quando. Por quê? Ah, você não sei. Me dá uma coceira. Mas deve ser hemorroida. Será que eu não sei se não é início de hemorroida? Eu tô aqui pra dizer pra vocês respeitar todo mundo. Todo mundo. Independente do que dá, do que come, do que gosta. Se gosta de beijar, se beija a mulher. Viva a tua vida. Se preocupe com a tua vida. Não se envolve a cabeça dos outros, rapaz. Honestidade não tá no fiota da pessoa. Honestidade tá dentro de cada um. Tá na educação, exatamente. Então respeita as pessoas. Independente do que elas são na vida. Todos nós somos... Irmãos. Entendeu? Aí fica aqui a mensagem. Sem preconceito. Sem... Osnofobia. Sem homofobia. Osnofobia. Homofobia. 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 A gente tem medo do homo, né? De lavar roupa com o homo, né? Não. É quem faz mal ao grupo LGBT. Quer assistir o SBT? Não sei se tá pegando aqui, né? SBT. Tem que ver aqui. Tem que mexer na antena ali fora. LGBT, cara. O que significa? Gay. Lésbica. Transexual. Bissexual. E tem mais um. NS. O que é NS? Não sei. Aí, sendo marzado. Se você gostou do vídeo. Defende todo tipo de contra preconceito nenhum. Gosto que o canal defende. Cada um tem sua vida. Cada um tem seu nariz. Clique em gostei. Dá joinha. Compartilha esse vídeo. Marca com seus amigos. Se você tá vendo pelo celular, clica no sininho aqui pra receber as notificações. Se inscrevam no canal pra vocês verem vídeo toda terça-feira. Se inscrevam no canal. Nossa, que poeira que tá. Tchau. 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 Tchau.